Meu nome é Augusto, eu faço Engenharia de Controle e Automação aqui na Unesp Sorocaba. Na graduação o que eu gosto mesmo é aulas, aulas práticas, porque na teoria a gente fica muito, é muito abstrato tudo. Na prática a gente consegue ir para o laboratório e mexer nas coisas e ver, poxa, é isso que funciona, é assim que funciona. Eu acredito que o requisito básico para quem quer prestar esse curso é perseverança, porque o curso é um curso em partes pesado e você precisa querer, sabe, você precisa estudar, você não pode arranjar desculpa, tem que fazer o que é necessário.